Bom dia. Bom dia meu patrão. Tudo bem graças a Deus. Prazer lhe conhecer. Eu vim curiar aqui em seu sítio. Pode ser? Pode ser. Eu me chamo Donda, é um apelido, mas meu nome é Antônio Pereira da Cruz. Antônio Pereira da Cruz, o maior apelido é Donda. Donda, né? É, Donda do Cardeiro. Donda do Cardeiro. E aí, tá tudo beleza graças a Deus? Tudo beleza. Aí eu tá, sempre toda vida eu passei aqui, achei essa palma muito bonita, palma. É, aqui é meu trabalho, né? É. Tu tem como mostrar a nós, todo dia a dia? Eu posso mostrar porque é o seguinte, você já é conhecido da gente, entendeu? É bom porque meus parentes, minha família lá de São Paulo, desse meio de mundo, aí vem que eu não tô vadiando aqui, tô trabalhando, né? Pode deitar a vontade. Pronto, vamos lá. Não tem medo não que o cachorro tá barrado, tá? Não, eu não tenho medo do cachorro não, tenho medo dos dentes. Pode deitar a vontade aí. Ó, gente, aqui ele cuida muito dessa palma, ó, bem estrumada, ó. É. A palma bem novinha, tu cortou esse ano, foi? Tu cortou, não foi esse ano, a palma? Sim, o segundo corte. Que ela tava bem grande, né? Tava, tava grande, tava grande. É porque tu sabe, as réplicas aqui pra nós é difícil, né? Pouca chuva, né? É, pouca chuva. Tu sabe que choveu ontem ali em Gambirra, ali? Chuve, chuve, eu fiquei contente. Chuveu 15 milímetros? É, meu vizinho, meu amigo. 15 milímetros. Ele é meu amigo de cito também. É. Ele vem aqui, olha minhas pratas, eu tenho pronta pra você ver. Vamos lá. Um caririnho seco, mas quem trabalha, chega lá, né? É verdade, né? É verdade? É. Aqui é o meu curral. Aqui eu tô vendo um pé de goiaba. Isso, pé de goiaba, pé aí. Pé de mamão. Isso, tem tudo aí. Lá pra trás tem mais coisas lá. Pé de pô, pé de manga. Lá atrás, né? Aí atrás, é. E esse... de vida seca. E tá entendendo como é que é? Então é o seguinte, eu tenho meu gado aí, eu tenho um gado aí, então é o seguinte, por causa da seca, aqui é um depósito. Eu já tô me prevenindo. Tá entendendo? Tô. Aqui é dois caminhões e dá trinta... Quando eu ia perguntar isso mesmo. Trinta e cinco mil litros d'água aqui tem. Dá 35. Isso, certo? Aí eu tenho meu gado, aí tem o seguinte, na época agora, aqui é onde eu ficava na água, sabe? A água aqui não tem nada. Que é sua, que deu trabalho, sabe? Sim. Aqui é o prevedor do gado. Tá meio estragado ainda, porque eu vou começar a arrumar agora, porque a seca chegou, né? Aqui eu ligo, aqui... Na verdade ela chegou e ainda não saiu, né? Aí o gado bebe aí, ó. Certo? Aqui é a minha lotinha. Aqui é a minha lotinha. Aí. Olha, uma boba pendurada, é? É? É uma boba pendurada. É uma boba, é uma boba. O coentro, né? É. Olha o barreiro lá, como é que já tá secando. Por isso que eu tô com esse depós já prevenido, né? Aqui é pro gado beber, né? É, aí é o bebedor do gado aí. Na seca, sabe? Sei. Mas eu tenho meu barreiro aí, que você tá vendo aí, né? Aqui eu tô... É porque eu trabalho prevenido. Aqui já é... Pro mês que vem, diante, que Deus o defenda. Tomara que não aconteça isso, eu já começar a trabalhar aqui. Aqui e aqui. Entendeu? E aqui é meu setor de trabalho, sabe? É, só tem uma coberturazinha muito boa, viu? Aqui é uma coberturazinha. Aqui eu tenho um embaicador aqui. Aqui eu trabalho na sombra, na chuva. Não tomo sol. Nem meu gado toma sol também. É porque meu gado tá do par. Tá, né? É. Se eu pudesse, eu era caprichoso. Os barretos não podes, né? É o senhor. É que toda vez que eu passo aqui, o senhor tá... Estrumando essa palma. É. E aí, aqui tá rumo de palma, né? É, aí é. Aqui já tá pro pote. Corta aí umas duas folhas de palma. Vou cortar agora, viu? Pessoal de São Paulo, Paraná, Vê. É, ó. Aqui eu tô sentado, se cegado da sombra, ó. Tô aqui, tô sentado, se cegado da sombra aí, ó. É. Eu não vou cortar agora não, que eu tô com preguiça. É. O senhor tá com quantos anos? 71. 71. Com essa dispulsão toda. É. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu tive doente. Esses tempos, mas fiz tratamento, eu tive doente na próstata. Mas graças a Deus. E foi. Já tô lá. Graças a Deus. Com minha saúde. Louvado seja Deus. É. É. Aí pra seus filhos ver esse canal, ver esse vídeo, aí eu vou dar o nome no papel. É Dinha Universo. Pra seus filhos em São Paulo ver. Tá, tá tudo bem. Tu tem quantos filhos? É, tem três. Dê um alô aí pra eles. O, o, tem um, um, um em São Paulo, Suzano, que se chama Ilso. Suzano. É. Esse tem oficina, graças a Deus, velho, bem lá, sabe? E tem a outra no Rio Grande do Sul, Nova Baçã. E tem a outra em Santa Helena de Goiás, que eu morei lá 20 anos em Santa Helena de Goiás. No Goiás mesmo? No Goiás mesmo, é. Aí quer dizer, tem uma no Rio Grande do Sul também? Tem, tem uma no Rio Grande do Sul, Nova Baçã. Ah, sério. É, e graças a Deus vamos levar na luta. É, que Deus quer, né? Bom, já mostrou como é que corta a palma. É, aí você já viu. Agora vamos ali ver mais coisas. Agora vem aqui ver o empaicador. Vamos lá. É, então aqui é o breto, né? É, aqui o breto, se chama aqui da Paraíba, mas lá em Goiás, onde eu trabalhava, era embaicador. Aí eu peguei com, trabalhando com os outros, e hoje eu tenho condição de fazer, e fiz isso aqui, porque aqui é o compra e venda, lavado seja Deus. Aqui é compra e venda, ligado aqui. Compra e venda, né? Compra e venda aqui. Aí é o seguinte, o caminhão chega aqui, embarcou, descarregou, carregou e vai embora, sem problema nenhum. É. Entendeu? Aqui tem mais coisa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui. Olha aqui, gente, para provar que ele está falando sério. Olha a bocha do gado aí, ó. Vamos lá, onde está ele ali. Aqui é meu setor de eu tirar o leite. Aí é onde o senhor tira o leite, né? Aqui é onde eu tiro o leite. Só que meu gado é gado escorteiro. Meu tem duas vacas aí, para dar o leite para o gato aí, ó. A bezerra aí, ô que coisa linda, né, rapaz? Eita. Aqui é o plantinho de coco, né? É, aqui tem o plantinho aí, banana. Banana, capim, elefante, né? É. Isso é cana-de-açúcar, né? É, cana-de-açúcar. É, cana-de-açúcar. Mamão. Isso, e aqui tem mais coisa. Bananeira. Bananeira. Porque sempre quando eu passo, eu vejo o senhor lutando com essas plantas. Graviola. Mamão. Coisa linda. Ô, coisa linda, no sertão desse tem uma coisa dessa aí. Só o velho lutador que nem eu mesmo, viu? Que lavado seja Deus. Eu fico orgulhoso de ter isso aqui, ó. No meu cinto. É. É verdade. Porque o senhor tem coragem de trabalhar. Graças a Deus. Aí, ó. Essa frente aí, como é bonita aí, ó. É, viu? Esse aqui é o cadeiro do cadeiro. E aqui não tem espi, não. E tem, assim, o espizinho muito fraquinho, sabe, ué? Isso aqui, ó. Entendeu? Você pode passar na forrageira e dar o gado, né? É próprio pra isso. É próprio pra isso. Você agora falou sério. Isso aqui é pra forrageira. Praça da forrageira. Se eu coloco uma bicha dessa grande, dá um sapo, tá, não? É, eu tenho minha forrageira aqui. Eu tenho meu escritório aqui de trabalhar. É. Apeto mangueira, manga. Encanado aqui, ó. Isso aqui é encanado. Sim. Esse tanque branco aí, vem água do outro tanque lá, né? Não. Aqui eu encho ele. É um depósito. Aqui eu encho ele. Sim. Tá irrigando, né? Liga aqui e molha as plantas. Tô entendendo. É encanado a água aqui. Aqui eu enchi ele aqui. As plantas já tá molhadas. Porque é só ligar aqui e já era. É. Tamo do parreiro. E a chuva, é a chuvinha caindo aí. Graças a Deus. É, a chuvinha tá ligado. É o que? Agora o senhor tem uma disposição. E aqui é a cisterna. Para que um cabra com 20 anos, viu? A disposição. E aqui é a cisterna. Da água de bebê. E lá que ele tá, o que nós firmamos. É água de gasto. Sim. Lá é pra gasto e o gado. É. Sim. Deixa eu passar mais o sereno pra nós ali, olha o barreiro. É, o barreiro. Ó, a gente vai mostrar o barreiro agora. É, aqui é o barreiro. Eu fio o sangrador. Pra segurar a água. Então é o seguinte. Aqui é o bebedouro do gado. Só que o gado ninguém vê. Porque fica lá pra capoeira. Muito distante daqui. Nós não vamos lá não. É, isso que é solto, né? É também o gado de pouco. Também sabe, você sabe. Bob é pouco, né? É, e nessa época não... É, nessa época sabe como é que é, né? E... O cabra não vai... É. Solta no mato e só pega mesmo. E é outro negócio. Aqui... Só pega pra vender, né? É, aqui é o seguinte. Aqui é o Cariri. Pra vocês que não conhecem, não é fácil viver aqui. Mas a gente tendo... Tendo fé em Deus, vive em todo lugar. Isso não... Isso não existe. Morei em Goiás muitos anos. Morei em São Paulo muitos anos. E hoje, doutor, estou no meu Cariri. Louvado seja Deus. Quer Deus como é que é? Porque eu fui um cara sofrido. Eu cheguei até arrancar toco, rapaz. De machado lá em... Em Goiás. Naquele meio de mundo lá. Nos anos 70. E eu fui pra Goiás de Pau de Arara. E hoje eu estou contando essa história. Tá bom? É. De 70 anos, hein? E eu fui... E eu fui pra Goiás. Rapaz, de novo. Novo, bonito, namorador. E hoje eu estou aqui, mano. É, é desse jeito. Morando aqui, né? É. Hoje eu estou morando no meu Cariri. Certo? E eu só saio daqui pro cemitério. Porque aqui é meu, é herança, mas é meu. Sabe? Foi minha mãe e meu pai que deixou. Certo? Isso aí. Aí tem meus filhos em São Paulo. Ele chama do Bebalá? É. Ele chama? Ele chama, mas eu não quero ir não. Porque eu já sofri muito no sul. O sul é só ilusão, rapaz. É pra quem dá sorte. Vou te explicar como é que é o sul. Os dedos da mão da gente não é igual, né? É, não. Você sabe disso aí que não é igual, né? Esse aqui é menor. Esse aqui é menor. Esse aqui já é maior. Esse aqui deu sorte. Porque cresceu muito. Mesmo assim é lá no sul. Tá entendendo como é que é? Tudo é ilusão na vida, rapaz. Tudo é ilusão. E esse outro ficou pequeno e entroncado, não foi? Foi. Um polegar. Foi, é. O bicho é do jeito. Baixinho e grosso. É. O bicho é pra fazer assim que é positivo, ó. Nada negativo. Negativo é assim. Eu não gosto disso negativo, não. Só gosto assim, ó. Certo? Aí só tem a bezerrinha trancada, né? Aqui é a bezerrinha. Porque tá separada, apartada. Porque quando for matada, eu vou tirar mais um leitinho pra mim comer com cuscui. Fazer um cuscui bem caprichado. Botar o leite pra caia. É a vida do cara Elizeiro. Pra quem cria, tem coragem de trabalhar, né? Isso não é pra todo mundo também não, meu amigo. E agora aqui tem muitos vizinhos, né? Graças a Deus. Eu tenho muitos vizinhos. Muito, muito mesmo. Muito porroado aqui, né? Eu tenho muitos vizinhos aqui. Só um cara como o pobre tem nome, certo? Tem nome que eu gosto de trabalhar honesto. Eu sou um cara com 71 anos. Mas eu sou um cara honesto, trabalhador, pagador e comprador. Se comigo é diferente. É. É. É desse jeito. Aqui é a etária do Pival. É do Breto, né? Que aqui chama Breto, né? Lá no Goiás chama como? É. Como é que chama isso no Goiás? Embaicador. Embaicador. É. É. Lá em Baicador. E aqui da Paraíba é Breto. Mas como eu trabalhava lá em Goiás, numa fazenda dos outros, tem um. Eu peguei esse um também. E lavado que seja Deus. É. Agradeço a Deus. É. E olha a minha bezerra aqui pra vocês verem. Que é de qualidade. Vai pro prontinho. Pra Palma. Banoneira. Aqui é estrumo. Ó. Isso aqui não é terra não. É estrumo. Adubo. Pra as plantas. É. Vou botar a cabeça da minha vaga. Bezerrinha. É porque ela não me conhece. Ah não. Estrelinha. Chega. Chega estrelinha. É bem que me deu. Chega ele, meu. Tá estranhando o nome. Meu Deus. Ela pensa que você é a culpadora. O nome dessa bezerra é estrelinha. Tá vendo a estrelinha aqui na terra? Tive um coraçãozinho, né? Estrelinha. Coraçãozinho. Certo? Aí eu botei o nome dela de coração. Olha aí o coração aqui, ó. Certo? Ela vem se tu puxar ela? É. Mas isso vai até pra debaixo da cama. Se eu quiser levar ela pra cozinha. Olha aí, ó. É. Olha aí, ó. É porque ela não é... O gado é assim. Quando vem gente de fora, corre, né? É. Quando vem gente de fora... É porque ela tá me estranhando. Esse cara tá fazendo com esse celular na mão. Ah, pois é. Vou mostrar outro negócio que eu tenho aqui de lembrança minha. Você tá vendo essa cabeça dessa vaca aqui? Tô vendo. Essa cabeça dessa vaca aqui. Foi a primeira vaca que eu possuí aqui nesse cinto. Foi a primeira vaca. Primeira vaca. Essa vaca é o seguinte. Essa vaca me dava dez litros de leite. Entendeu? A cobra veio, mordeu ela. E eu guardei a cabeça dela de lembrança. Sabe qual era o nome dessa vaca? Não. Madalena. Madalena? Madalena. Essa Madalena aqui, ó. Tava lá no posto. Eu chamava Madalena, Madalena, cheio. Ela vinha por cima de pó e pedra. Por isso que eu guardei a cabeça dela de lembrança. Tá aí, ó. Ficasse doente quando a cobra matou, hein? Eu quase morri também. Foi. De dó dela. Foi. Descriente foi. Tá aí. A cabeça de Madalena aí, ó. E quando o cara se apega o animal, né? Marra, o cara se apega o animal. E tu ia mostrar o quê? Tu disse que era a cabeça de Madalena, era? É, a cabeça de Madalena. Sim, aí. Gente, pra ver esse vídeo, se inscreva no nome do canal. É Dinho Universo. Isso. Aí, tem mais alguma coisa que ela cresce. Não entendo como é que é. É. Né? É um amor por tu, ela, né? É? É um amor, né? É. Isso aí. Pois é. Ficou bom? Ficou bom. Ficou primeiro. Deixa eu te dar um beijão, não é? Dá um beijão aí, vai. Deixa eu te dar um beijão aí. Pega. Ah, mas... Ficou. Ficou, valeu. Eu fiz um vídeozinho mesmo, viu? Oi. Foi. Aí, pra ver esse vídeo, tem que se inscrever no canal Dinho Universo. Só o senhor repita aí. Dinho Universo, o canal da gente. É. É, aqui do Caririzeiro. Isso aí. Estamos passando isso pra vocês e tudo de bom pra vocês, tá? Valeu. Dinho Universo. Valeu. Até o dia. Que fique todos nós com Deus, né? É, e fique todos vocês com Deus, nós também. Vamos na luta. É isso aí.